Na noite desta quinta-feira, o corpo de bombeiros foi acionado para combater um incêndio em uma casa no bairro Chácaras Madalena e Ipatinga. De acordo com a proprietária do imóvel, foi o próprio marido dela que ateou fogo no quarto do casal. Gente, eu vou chamar a Gisele aqui, ali está falando assim para mim, para eu chamar a Gisele para ela explicar esse caso. Na verdade não é explicar, você vai contar porque não tem como explicar isso. O marido tacou fogo no quarto do casal, misericórdia. É isto mesmo, Nico, a suspeita de que o marido atiu fogo no quarto do casal e depois fugiu. Inclusive, ele está sendo ainda procurado pela polícia militar. Ontem, durante esta ocorrência deste incêndio, enquanto o corpo de bombeiros seguia até o local, os próprios vizinhos tentaram apagar as chamas enquanto os militares do corpo de bombeiros chegassem. E aí, quando os bombeiros chegaram lá no local, foi preciso fazer o combate direto com a mangueira de água. E os militares, o fogo, na verdade, consumiu todos os móveis do quarto e telhado e também já tinha se espalhado por outros cômodos da casa. Foi constatado também pelos militares do corpo de bombeiros que em outro quarto de solteiro foram jogadas várias roupas em cima de uma cama e também derramado óleo e outras substâncias no meio das roupas e a cama para incendiar o local. E aí, este mesmo óleo, segundo os militares, foi encontrado na sala da cozinha, nos fundos da casa e também o gás de cozinha estava aberto. Então, há vários indícios aí, né, Nico, de que o incêndio tenha sido criminoso e, por isso, a polícia militar também foi acionada, compareceu ao local. Porém, o suspeito do crime, que é o marido da moradora, ele atiou fogo na casa, né, teria atiado fogo nesta residência e fugiu do local e, por isso, ele ainda está sendo procurado. Volto com você aí, Nico. É, que coisa, gente, ó, que desespero, que tormento, que desequilíbrio, que sei lá mais o quê, ó. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta. Gente, não estou entendendo mais nada.